Salve salve torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco É pessoal, depois da demissão do técnico Fernando Diniz e também do Alexandre Pássaro A diretoria do Vasco já corre atrás de um novo nome para dirigir o futebol do Vasco E também um novo comandante para o time Vamos falar dos nomes que estão sendo especulados para ocupar esses cargos E também vamos falar aqui do pronunciamento do Jorge Salgado falando a respeito do futebol do Vasco E também a barca que deve acontecer, mais jogadores devem deixar o Vasco Mas antes já sabe, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho Para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Também vai lá no meu outro canal Expresso Vasco, se inscreve lá A gente está querendo chegar a 14 mil inscritos, dá uma moral lá para a gente atingir essa meta muito importante Olá pessoal, ontem o Vasco anunciou a saída do técnico Fernando Diniz e do Alexandre Pássaro Hoje o Fernando Diniz se despediu do torcedor vascaíno E também teve um pronunciamento do presidente do Vasco, Jorge Salgado Falando a respeito do futebol do Vasco, que foi muito mal nessa temporada E por isso ele está fazendo uma reformulação, tentando melhorar o departamento de futebol para a próxima temporada Hoje foi um dia de despedida, hoje foi um dia de virar a página Acabamos de receber a saída aqui do Alexandre Pássaro e do Fernando Diniz Infelizmente esse trabalho não deu resultado Por mais esforço que a gente tenha colocado à disposição, os resultados não vieram, infelizmente Vamos ter que fazer uma reflexão, reconhecer os nossos erros e montar novamente uma comissão técnica Peço as minhas desculpas do ponto de vista de não ter entregue um resultado bom no futebol Pelo contrário, o resultado foi muito ruim no campo Tiramos algumas boas coisas do futebol do ponto de vista interno, do ponto de vista da administração do clube Mas o resultado em campo deixou muito a desejar Já que o Vasco não conseguiu nem o resultado do que era imprevisto no início da temporada Infelizmente teve que sair aí, o Fernando Diniz foi meio que nesse bolo aí Porque ele não conseguiu subir o Vasco Na minha opinião o Fernando Diniz é o menos culpado nisso tudo A demissão do Alexandre Pássaro eu concordo plenamente Porque ele que contratou esses jogadores, jogadores medíocos que estão no Vasco E é mais que justo a saída desse diretor O Salgado confirmou que vai continuar fazendo a reformulação E provavelmente muitos jogadores irão deixar o Vasco aí E o Vasco tem quem sabe montar um elenco praticamente do zero Para a próxima temporada O que eu acho justo já que esse bando de safado aí De vagabundo não conseguiu subir o Vasco Agora a gente fica no aguardo dos nomes que irão deixar o Vasco Principalmente os jogadores aí Vanderlei, Morato, Zeca, Marquinhos, Gabriel Todos esses jogadores aí bem contestados irão deixar o Vasco A gente trouxe informações ontem que o Léo Jabá Também aí o zagueiro Hernando E também aí o volante Michel Já estão praticamente fora do Vasco Não terão seus contratos renovados O Vasco também tenta resolver situações de alguns jogadores Que tem aí pendências, né Como renovações no caso aí do Germancano E também do Andrei Segundo informações o Andrei teria pedido aí 300 mil mensais aí para renovar aí com o nosso time Essa informação foi desmentida aí por algumas pessoas E parece que não há nada de verdade nessa notícia O Vasco segue negociando aí uma possível renovação com o Andrei Lembrar que alguns sites noticiaram aí Que o Andrei teria tido já um acordo verbal aí com o Internacional Até o momento não há nada oficial nessa negociação A gente espera aí ver se o Vasco vai renovar ou não Com o jogador para trazer aqui informação para vocês A situação mais complicada hoje é do Germancano É um jogador muito visado, né Já teria tido sondagens aí do Tigres do México E também de um clube do Oriente Médio Parece que o jogador tem sim o interesse de continuar no Vasco Só que depende aí de como que vai ser a diretoria do Vasco Que vai querer realmente renovar com o Germancano O seu empresário já confirmou inúmeras vezes Que só vai negociar com outro clube Assim que o jogador resolver a sua situação com o Vasco Se o Vasco não renovar com ele Obviamente o Germancano irá sair do Vasco de graça Assim como também o Andrei Se o Vasco não renovar com ele Deverá deixar o nosso clube de graça O Vasco também pode estar esperando, quem sabe, uma proposta oficial da Atalanta Que vem tendo aí o interesse no lateral esquerdo do Riquelme Para quem sabe vender a jovem promessa do Vasco Que vale, meu amigo, cerca de 224 milhões a multa aí do jogador E vamos esperar ver se o Vasco vai negociar O jovem jogador, como eu disse no vídeo de ontem, ele está sendo empresariado pelo Carlos Leite E a gente já sabe muito bem o que acontece com os atletas que são dirigidos aí Que são empresariados pelo Carlos Leite Deixa aí nos comentários se você gostou da demissão aí do Alexandre Pássaro Também a saída do Fernando Diniz Esse pronunciamento aí do Jorge Salgado Até postei ele lá no meu canal Expresso Vasco Vai lá para você assistir se você não assistiu Porque realmente, cara, o Vasco está passando por uma reformulação gigantesca Porque esse ano foi ridículo Eu acho que a reformulação deveria começar pelo presidente Só que infelizmente não é bem assim que as coisas funcionam no nosso clube E por isso que continua essa palhaçada durante muitos anos no Vasco Bom, pessoal, e para fechar vamos falar aqui de nomes que já começam a ser sondados aí Para vir trabalhar no Vasco, para ser talvez aí o novo diretor do Vasco O nome que está sendo mais especulado e sondado aí é o do Alexandre Matos Ele mesmo, grande homem forte no Palmeiras da Crefisa aí nos últimos anos Trabalhou muito tempo também no Cruzeiro Confirmou que ainda não existe nenhuma proposta do Vasco ainda na sua mesa, né? Não teve nenhum contato ainda do Vasco Somente aí especulações Já alguns outros jornalistas confirmam que o Vasco está se interessado Na contratação do Alexandre Matos Que hoje, sem dúvida nenhuma, é o grande profissional disponível no mercado E mais capacitado aí para vir, quem sabe, ajudar o Vasco A voltar para a elite do futebol brasileiro Não tem dinheiro para contratar aí um profissional Talvez de um nível melhor do que o do próprio Alexandre Matos Como é o caso do Rodrigo Caetano, se eu não me engano Está no Atlético Mineiro Que é um dos queridinhos do torcedor vascaíno Eu acho que vai ser bem complicado o Rodrigo Caetano voltar para o Vasco Agora totalmente inviável essa volta Eu acho que o mais provável, se o Vasco tem o interesse mesmo É ir atrás do Alexandre Matos e tentar formalizar uma proposta para ele Já que ele está desempregado Apesar de ser um profissional também de alto nível Um dos melhores do Brasil Mas ele está sem emprego Talvez ele aceite aí vir dirigir o Vasco O próprio Alexandre Matos confirmou Que só trabalhou com um time que estava em situação financeira muito complicada Quando ele foi para o Palmeiras O Palmeiras estava iniciando o processo lá junto com a Crefisa Para montar um elenco vencedor Que só foi nos próximos anos No primeiro ano foi bem difícil O Alexandre Matos já estava trabalhando no Palmeiras Assim como foi lá no Cruzeiro Quando o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro entre 2013 e 2014 Vamos ver se ele vem para o Vasco aí Quem sabe ajudar a gente aí nessa próxima temporada E para treinador ainda a gente não tem nenhum nome que foi vazado Nenhum nome sondado pelo Vasco assim que tiver Vamos trazer aqui no canal para você ficar sempre bem informado Bom pessoal é isso aí Muito obrigado a todos vocês Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui Diariamente no nosso canal Vamos Vasco Muito obrigado a todos vocês Estamos juntos A ação em vez de cair na todos é nóis Nós vamos começar uma reestruturação No departamento de futebol do Vasco Já estamos aí Contactando pessoas a respeito de uma reformulação Para ver quem entra e quem sai Isso vai ser feito aí até o final do campeonato Início das férias dos jogadores Mas haverá uma profunda reformulação no futebol Antes de agora a gente já está trabalhando Na reformulação do departamento de futebol E assim que a gente tiver os nomes Imediatamente a gente vai fazer essa comunicação A torcida, a vocês vascaínos E assim que a gente vai fazer essa comunicação E assim que a gente vai fazer essa comunicação E assim que a gente vai fazer essa comunicação E assim que a gente vai fazer essa comunicação E assim que a gente vai fazer essa comunicação E assim que a gente vai fazer essa comunicação E assim que a gente vai fazer essa comunicação Obrigado.